Fala galerinha, estamos aí mais uma vez de volta e eu gostaria de pedir pra você deixar o seu like, deixar o seu comentário, certo? E não esquece, se inscreva no canal. Galera, é o seguinte, estava ali fazendo umas contas e lembrei que preciso ficar rico, cara. Sério mesmo, lembrei que eu preciso ficar rico. Aí eu fui pra internet garimpar de novo, garimpei, garimpei e bati de novo, né? Aí, um token que sempre tá meio que ali com uma pulga atrás da orelha, né? Me acendendo sinalzinho assim, fica piscando, pá. E quem era, cara? Baby Dogecoin. Baby Dogecoin, pra mim, ele me remete muito a Shiba Inu e o próprio Dogecoin. Cara, Baby Dogecoin hoje tá custando aí 0,12345678900968. Nas últimas 24 horas, teve 2,18% de aumento no seu preço. Então, ele teve também 2,18% de aumento na sua capitalização de mercado. O seu volume nas 24 horas foi de R$ 7.545.083. Tá certo aí que Baby Dogecoin tem um supply bem alto. Mas, se levarmos em consideração alguns fatores, né? Algumas histórias, como Shiba Inu e Dogecoin. Isso aí, às vezes, dá pra gente tirar de letra, dependendo do projeto aí de Coin Burning. Então, gente, o que que acontece? Baby Dogecoin é algo que ainda está aí no forno. Baby Dogecoin, quando eu falo assim no forno, é porque ele ainda tá ali, sendo preparado, tá sendo treinado. Baby Dogecoin ainda tá crescendo. Ainda temos aí os seus pais, né? Digamos aí, o Dogecoin. Temos aí Shiba Inu. Ainda tem uma briga grande acontecendo aí entre essas duas. Mas, o filhotinho Baby Dogecoin tá crescendo e tá falando que vai ser melhor que seu pai e não vai aceitar que ninguém bata, ou seja, o killer de seu pai, assim como o Shiba Inu. Então, entrei aqui no site do Baby Dogecoin. Já tinha feito uma análise dessa pra vocês aí no passado, tá? E venho trazer de novo aqui mais uma breve análise, assim, uma breve leitura, digamos assim. Se quiser chamar de análise, beleza, mas apenas um bate-papo, né? E trazer essa oportunidade. O Baby Dogecoin, gente, o que que ele é? O Baby Dogecoin aprendeu alguns truques e lições com seu pai, Mame Doge. Uma nova criptografia criada por fãs da comunidade online Dogecoin. Baby Dogecoin procura impressionar seu pai, mostrando sua nova velocidade de transação aprimorada e adorabilidade. Ele é hiperdeflacionário, com reflexo estático, que recompensa os detentores. Então, mais moedas Baby Doge são adicionadas automaticamente à sua carteira a cada transação. Simplesmente ame. Acaricie e segure, uma vez que 5% de cada transação é automaticamente redistribuída para os donos do Baby. Então, acontece, gente, que cada pessoa que vai ali e compra, ou cada pessoa ali que vai e vende, que é a transação sede de compra ou venda, 5% daquele valor ali, é redirecionado para os detentores de Baby Dogecoin. Então, é uma renda passiva. Quanto mais Baby Dogecoin você tem, mais Baby Dogecoin você vai receber. E vamos descer um pouquinho aqui para mais algumas informações. Uma informação muito importante, que é as queimas. Queimamos 29% mais o fornecimento e significa que dos 5% da redistribuição, 29% serão distribuídos para a carteira morta. As moedas são queimadas a cada transação. Então, a cada transação você tem queima de Baby Dogecoin, que ao longo do tempo, gente, nos próximos anos, pode representar algo muito forte para a valorização do token em si. Retenção de recompensa, 5% de cada transação é redistribuída aos detentores de tokens. Isso significa que você pode ganhar mais moedas Baby Doge apenas segurando-as na carteira, igual eu falei para vocês. Uma renda passiva, entendeu? Se você tem Baby Dogecoin, você vai receber Baby Dogecoin. Então, vamos descer para outras coisas importantes. Aqui são os cartões de débito de Baby Dogecoin, aplicativo de débito Baby Doge, aplicativo Baby Dogecoin, que estará disponível para iOS e Android. O aplicativo terá os seguintes recursos. Capacidade de carregar os saldos Fiat com transferência bancária. Capacidade de comprar criptomoedas. Capacidade de enviar criptomoedas. Capacidade de trocar moedas criptográficas por Fiat. Terá uma nova tecnologia TextBit, o que significa que os usuários podem enviar uma mensagem de texto com Baby Doge para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, usando um número de telefone. Como se fosse um WhatsApp ou Telegram aí da vida. Então, o que acontece? Além disso, dos cartões, Baby Doge também tem aí a parceria com algumas empresas onde as pessoas podem fazer os pagamentos utilizando o Baby Dogecoin. Que é o Baby Doge e-commerce. A parceria da Baby Doge com pagamentos em moeda permite aos comerciantes de todo o mundo, em várias das principais plataformas de comércio eletrônico, a capacidade de aceitar moedas Baby Doge como pagamento, se assim desejarem. Então, gente, lembrando que a cada transação 5% é distribuída para os seus detentores. E também temos aí a queima de Baby Doge a cada transação. Então, galera, vamos lá aos fatos. Temos um supply alto. Exatamente, olha só. O supply aí de Baby Dogecoin. Mas esse supply, gente, ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai ser diminuído, assim como aconteceu aí com Shiba Inu, assim como aconteceu com o Dogecoin. Isso aí acontecendo e levando em consideração as funcionalidades que vão sendo adicionadas ao longo do tempo em Baby Dogecoin, vai trazer o quê? Uma funcionalidade mesmo, assim que eu falo, algo de fato, um projeto de fato. Aumentar aí o preço do Baby Dogecoin, porque é importante isso desde o início ele ter aí um projeto de burning, que é a queima de tokens. Isso aí pode ser uma oportunidade para você. Ele realmente, assim, ele tem o nome do Dogecoin, mas fora isso, algo me faz semelhar mesmo bastante ele com as valorizações que tivemos aí de Shiba Inu e do próprio Dogecoin. Então, talvez, gente, essa seria uma ótima oportunidade. Eu tenho uma quantia de Baby Dogecoin já na minha carteira há algum tempo e eu acho que seria interessante você também verificar se vale a pena. Porque essas moedas, gente, que são baratinhas, que as pessoas chamam de Shitcoin, que são memes, sempre é bom a gente ter um pouquinho delas, porque mesmo elas sendo, digamos, uns memes, você consegue diferenciar, digamos assim, um meme do outro, qual que pode vingar, qual que pode não vingar. E de todos esses, gente, eu procurando aí, Dogecoin, eu vi que ele é um meme que pode, sim, vingar futuramente. Nada, sim, de falar que vai virar na semana que vem, mês que vem, tá? A não ser que venha uma tweetada aí do Ellen Mosk, que faça ela subir bastante. Mas ela, assim, eu acho um projeto, assim, que dá para a gente confiar um pouco, sim, e entrar. Eu, inclusive, já estou. Então, eu gostaria que você fizesse a sua análise para saber se realmente vale a pena entrar em Baby Dogecoin. Baby Dogecoin pode ser uma oportunidade para você que perdeu lá no começo o Dogecoin, a Shiba Inu, né? Quem sabe o Baby Dogecoin agora aí não seria a sua oportunidade de ouro para te deixar rico ou te deixar rica. Então, vale uma análise. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí de hoje. Se você gostou, deixa o teu like e deixa também nos comentários se você já tem Baby Dogecoin. Então, galera, um abraço e até o próximo vídeo.